Perfumes masculinos importados que são incríveis para o trabalho. Cara, eu separei uma lista aqui com perfumes de R$199, de R$229, de R$399 e mais ou menos uns R$500. Separei perfumes aqui de várias faixas para todos os gostos e bolsos importados que são incríveis para o trabalho. De modo especial, com exceção de um perfume aqui, os outros três têm uma vibe mais elegante. Então funcionam bem para escritório, mas tem pelo menos dois aqui que funcionam muito bem para ambiente externo. Então você que trabalha de repente na rua, seja qual for a profissão, eu vou explicar mais sobre isso nesse vídeo. Sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai! Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas de perfumes importados e nacionais, comece curtindo o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Me segue no Face, Insta, TikTok, estou em todas no arroba Luiz Jordão. Temos o grupo do Telegram e o grupo do aplicativo Facebook de trocas e desapegos, tá? Você pode comprar os perfumes que eu vou mostrar aqui hoje no site The King of Parfums. Você vai encontrar eles com preços extraordinários, tá passando aqui no rodapé. Tem um cupom lá também, cupom antigo já, o Jordão 2021, que oferece desconto na compra e tem desconto extra no Pix também, beleza? Link tá na descrição. Vamos lá! Eu quero começar com um super lançamento do ano passado, que é assim, gente, o rei da versatilidade, o rei do dia-a-dia, um perfume que é chique, elegante, sofisticado e incrível para esses momentos. Estou falando do mito, lo muestro, la lenda, la besta angelated, aqua de joe parfum. Galera, este perfume é simplesmente incrível, eu sou apaixonado, ele fica, para mim, entre, vamos dizer assim, um dos melhores perfumes designers de todos os tempos, uma criação sublime do mestre Alberto Moridias, um dos melhores perfumistas de todos os tempos e mais renomados, criador, inclusive, de muitos sucessos, né? Então, gente, aqua de joe é um monstro olfativo, um perfume com abertura cítrica, acordes aromáticos no coração e uma base amadeirada, com patchouli, notas incensadas, musk, ah, isso aqui é bom, hein? Uau, 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 o cheiro desse perfume é simplesmente maravilhoso, uma obra-prima, uma obra de arte, rei de elogios, né? Tudo isso que eu falei para vocês, cítrico, amadeirado, notas incensadas e um acorde oceânico poderoso envolvendo essa fragrância, trazendo essa vibe de refrescância e energia. Então, é um perfume surreal para o trabalho, para o dia. Esse daqui é um dos perfumes que funciona muito bem para ambiente aberto. Se você trabalha em qualquer que seja, ambiente externo, aberto, vai funcionar. Para escritório também vai funcionar. E é um perfume assinatura, você até pode usar ele para noite, para encontro, sempre você estará bem perfumado com aqua de gel, principalmente para o Brasil, né? É um país tropical. Digo para vocês que nas três estações do ano você vai usar muito. Verão, primavera, outono, né? Para o inverno eu recomendaria outros, tá? Até que eu trouxe aqui, inclusive. Mas, para as três estações do ano você vai usar muito. É proibido usar no inverno? Não, pode usar, mas o ideal seria primavera, verão e outono. Olha só, eu já usei metade do meu frasco. Para vocês verem o tanto que eu gosto dessa fragrância. Sou realmente, ó, metade do meu frasco. Dá para ver aqui? Sou realmente apaixonado por ele. Aquaridio Parfum. Hoje, para mim, é o top one. Top um. Dispensa os outros, tá? Para mim, ou você compra o Aquaridio Old Toilette, que é o mais fresco logo para o dia, para o verão. Ou você compra esse direto, que substitui o extinto Aquaridio Profumo, tá? Então, isso aqui é coisa de louco. Fixação 8, 9 horas na pele. De 8 a 10 horas, projeção de 3 horas moderada. Fixa bem, deixa rastro, confortável, vai com tudo. E rei de elogios, tá? Aquaridio Parfum. Vamos continuar agora. Eu quero mostrar para vocês aqui, duas fragrâncias que eu trouxe da Stella Dustin. Marca americana sensacional. Que eu, inclusive, sou apaixonado por essa marca. Por quê? Porque ela entrega qualidade, muita qualidade. E ela entrega também preço muito acessível. E uma embalagem maravilhosa. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Espera aí. Olha só isso aqui. Tampa imantada. Muita qualidade. A embalagem muito top. Você vê que o vidro é de qualidade. É um material bem feito. E a caixa dele é muito bonita também, tá? O Azurro, olha só. Uma apresentação ainda mais sofisticada, tá vendo? Coisa linda. Perfume chiquérrimo. Bom, esse Azurro aqui lembra bastante o Blanc de Chanel. Se você gosta do Blanc de Chanel, você vai gostar desse perfume. Segue um caminho parecido. Cítrico na abertura, notas aromáticas, base com musgo de carvalho, patchouli, âmbar. Esse outro aqui vai no caminho do Sauvage, tá? Então, bergamota na abertura, com lavanda depois, né? Pimenta preta, base de ambroxan, patchouli, baunilha, âmbar. Então, assim, dois perfumes que têm frescor e têm sensualidade ao mesmo tempo. São elegantes, são versáteis, são assinatura. Dá pra você usar nas quatro estações do ano. Perfume super versátil, tá? Dia, noite, trabalho, faculdade, balada, vai com tudo. Eu acho o Azurro mais formal um pouquinho, um pouco mais elegante e amadeirado. O Homem um pouco mais afrodisíaco, um pouco mais sensual. Só que os dois têm muita versatilidade. Fixação aqui, por volta de oito horas de fixação, projeção de duas horas moderada. Aqui, mesma vibe, fixação também de oito horas, projeção de duas horas moderada. Versáteis, assinatura, vão com tudo. E olha só, vai aparecer o preço aí deles pra vocês na tela. O preço do Stella Homem, se eu não me engano, R$219,00. E o Stella Dustin, o Azurro, vai aparecer, se eu não me engano, R$229,00 ou R$239,00, tá? Preços muito legais, muito acessíveis. São eau de parfum, entregam muita qualidade, são elogiados. Então, ficam aqui duas opções com preço barato e acessível pra vocês. Agora, eu trouxe uma outra opção pra aquela galera que trabalha bem formal, tá? Ou seja, advogado mesmo, um ambiente super executivo, ou até mesmo ambiente formal, tá? Então, juiz, advogado, seja lá qual for. Ambiente formal, terno e gravata, banco, sei lá, aonde você trabalha. Ambiente formal e elegante. Eu preciso indicar pra vocês um perfume que eu falei pouco aqui no canal, mas estou me redimindo falando mais dele agora. Ancre Noaire, de Lalique. Isso aqui é simplesmente um absurdo. Essa tampa de madeira, que parece madeira rústica, diz muito sobre ele já. Este é um perfume amadeirado, tá? Um amadeirado dark, mais fechado. Uma nota de vetiver surreal, que remete muito a móveis rústicos, tá? Móveis antigos. Aquele verniz de madeira, tá? Gente, isso aqui é um perfume com cheiro de milionário. Cheiro de magnata. Olha isso. Ah, é muito bom, gente. Um limão aqui na abertura fantástico. Limão bem cortante. Aí ele vem com cipreste maravilhoso. E vai apresentando pra gente a base com cedro vetiver, tá? Absurdo de tanta qualidade. Cheiro de rico pro dia, pra noite. Formal, elegante, social. Perfume pra ocasiões assim, tá? Eu sou apaixonado por isso, gente. Vetiver, limão, musgo de carvalho. Ah, isso aqui é coisa de louco. Isso aqui é... Eu vou até borrifar esse perfume hoje, pra matar a saudade dele. Vai ser meu perfume do dia, não tô nem aí. Não tô de social, mas assim, vou ficar hoje com cheiro de milionário pra esse dia. Porque isso aqui é muito bom, tá? Todos que eu mostrei aqui são maravilhosos, aliás. Mas é que isso aqui deu saudade, porque fazia tempo que eu não utilizava... Uau, uau. O cheiro simplesmente maravilhoso. Então fica aqui essa dica. Ah, falando de desempenho, fixa muito. Dez horas na pele, projeção de duas horas moderada. É um perfume que projeta legal, mas ele é um pouco mais rente, tá? Perfume mais elegante, um pouco mais fechadinho, tá bom? Todos eles são maravilhosos, são propostas diferentes, são perfumes diferentes. Se você nunca ouviu falar de nada que eu falei e de nenhuma das referências, busque conhecer primeiro um decan antes de comprar o perfume, né? Compre o decan, vende no site The King of Decans, ó. Vai aparecer na tela pra vocês aí. Decante de 2ml, de 5ml, de 8ml. Você pode comprar, conhecer os perfumes antes de comprar o frasco. Agora, se você já tem uma noção do que eu falei, já tem algumas referências, tá? Só pra fechar, eu falei desse daqui que lembra o Sovage, falei do Blanc. Esse daqui é um perfume acorde oceânico, frescor. Vamos supor aqui, se você já usou o Dolce & Gabbana Light Blue, você vai gostar desse cara. O Acquery de O tradicional, que é bem famoso, bem conhecido também. Agora, o Lalique aqui, ó, vai num caminho que pode remeter a Voyage de Hermès, a Vetiver de Guerlain, Grey Vetiver de Tom Ford. Tudo isso numa pegada mais fechada, um pouco mais intenso, um pouco mais noturno mesmo, tá? Então é isso. 4 perfumes incríveis pro trabalho, ocasiões assim, ocasiões não. São cheiros diferentes, todos pro trabalho, porém, um mais aberto, outros mais executivos, um mais formal, enfim. Conheça os perfumes e depois me conta aqui embaixo o que você achou, como é que foi a sua experiência, você já sentiu algum deles, conheceu, comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilha, se inscreve, e também não esquece do site que eu deixei pra vocês como dica aqui na descrição, que tem preços muito bons. Beijo, tamo junto e até a próxima. Valeu!